Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, que estamos aqui em família com o buildão da galera junto com o JazzGhost Fala pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Ah moleque! E galera, o tema hoje foi chocolate e futebol, né Jazzão? Isso aí galera, futebol, futebol, futebol Então galera, dois temas assim como vocês pedem, então não se esqueçam de deixar o seu gostei pra apoiar o buildão aqui no canal do Mano Pó E também, passa lá no canal do Jazz, pois ele também grava vários build metal, tá certo? Então, vamos pro vídeo, vai! Vamos lá! Então vamos lá, Jazzão, o tema é sóccer Soccer Futebol É, é, futebol sóccer Na verdade, o tema é, 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 no mundo inteiro o futebol é tratado como futebol Só que como nos Estados Unidos tem lá o futebol americano, que eles já chamam de futebol, eles mudaram o nome futebol para sóccer Entendeu? Interessante Interessante E eu vou tentar construir um cara que joga pra danar, velho Não Pó, é isso que eu ia falar, mano Eu, todas as vezes que eu joguei, que eu joguei, que eu fiz o tema futebol Eu acabei fazendo um... Cara chutando a bola e... Gol, goleiro Nessa vez eu quero fazer um jogador de verdade, nunca fiz isso antes, tá ligado? Você vai fazer um jogador? Vamos fazer um jogador Agora, qual que eu vou fazer? Ai, é mistério, hein, mano Olha só Ele é da seleção... Que nem os caras falam na TV Ele é da seleção canarinha Ele é da seleção brasileira, né? É mais fácil, né? Ele é da seleção canarinha Opa, aqui É o Tafarel? É o Tafarel? Não, eu tô brincando Mas aquele meme é bom, né, velho? Tafarel! Tafarel! Sai que é tua, Tafarel! Nossa, galera, eu sou da época do Tafarel Mano, bons tempos, viu? E eu não sou, não E eu não sou Tafarel! 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 Eu vou tentar fazer aqui A faixa de capitão dele Pelé! Vixi! Nossa, não Eu fui longe Aí você foi Oh, seria legal, mano Seria legal porque Pelé, né? É o considerado, né? O maior jogador da história Não sei se é Mas é considerado Galera Posta aqui embaixo nos comentários Quem você acha Que é o melhor jogador De todos os tempos De futebol Galera, não vai ser clubista Ah, é o jogador Que tá jogando hoje No seu time Provavelmente Ele não é Com certeza ele não é Tá ligado? Então, galera Só não inventa moda Sejam honestos Ó Eu não sei se ele é, mano Eu acho que ele é Ou não Tem O que eu tô fazendo aqui Eu não sei se ele é capitão Ou não, velho Ai, cara Tem barba, mano Tem barba E ele joga o absurdo Eu sou 200 Eu vou dar uma dica Que você vai saber Vai dar, mano Aqui, a galera já tá vendo O que eu tô escrevendo aqui, ó Ai, Jazzão Vou falar uma coisa pra você Ele é Da seleção Como que eu posso falar? Ele é da seleção Ele não é brasileiro Pelo visto Não Mas ele é De uma seleção Que tem muita tradição Contra o Brasil Um do Brasil Argentina? Isso Ah Já sei quem que é Barbuda Ele joga no time Da Espanha No mesmo Que Que o nosso brasileiro Mas que você sabe O que você não estiver fazendo Esse brasileiro aí Que você tá pensando Que eu tô fazendo Mas eu não falei Que você tá fazendo Eu só falei Que é o nosso brasileiro Eu tô fazendo Uma franjinha nele Pocão Então eu já sei Que é Neymar Acertou Miserável Eu tô fazendo Neymar Galera Aqui Ó O Neymar Eu tô queimando Muita língua com ele Porque eu era um cara Que falava Esse cara aí não vai jogar nada Ele é firulento demais Ele gostava muito De fazer posezinha Ele era muito Posudo assim Ele ficava brincando No jogo e tal Esse cara aí Quando chegar na Europa Não fazia nada Que mim Minha linha Esse cara ainda vai ganhar Melhor do mundo Galera Faz tudo lá Sabe o que? Ele tá arrasando mesmo Galera Que fala que joga Muita bola Mas eu não consigo ver isso Quem? Cristiano Ronaldo Véi Não, que isso Joga Joga que é uma beleza Mano Mano Juro que eu não vejo isso Véi Eu também não posso falar Muito, galera Porque eu não assisto Muito futebol Eu já assisti mais Tá ligado? Foi minha época Só que eu fiquei Tão nervoso Eu ficava realmente Muito ansioso Com o jogo e tal Aí eu parei Tá fazendo bem Não Vou parar Olha só Estamos aqui Nossa A bola ficou grande demais Ah, mano Tô fazendo uma bola Mais de enfeite Tá ligado, Pocão? Eu também fiz uma bola De enfeite Vamos lá Beleza, vamos lá Olha lá Meu ficou bom, Pocão Meu ficou bom Volte Acho que eu vou ganhar Esse trem, hein? É, como que a bola Entra no gol? Como que a bola Entra no gol? Não sei, mano Não sei É bola de futebol Com golzinho Sabe? Golzinho Ok Ok Tá no tema Tá no tema, velho Vamos concordar Que tá no tema Pô, meu ficou muito legal Pocão Mudar mais o cabelo dele Você vai ver que você realmente Ficou parecido no Neymar O meu, velho Olha só que criatividade O cara começou a fazer O campo de futebol Aí tipo Ah, eu vou explodir Esse trem Ó Ah, pode crer Ó Vesse Ah, moleque Tá parecendo o Bulldog É o Shake, velho É a barba Não ganhei, né, gente Legal, good Good, good, good Um bom campo, mano Ele fez as marcações tudinho É, não Faltou a do pênalti Aqueles Esse campo tá torto Tá muito Tá muito errado isso O cara errou feio Esse campo tá torto Ô, meu Oi Ô, meu, aí, Pocão Não é, não Tá parecido com o Neymar? Não, não é Eu vi ali do lado Não Ó, está Pelo menos o gol A bola entra no gol É, pelo menos a bola Entrou no gol A bola entra no gol Deu um ok Se tiver a formiga ali Não entra mais Ah, não Gostei, não Ah, velho O gol nem ficou ruim, não, mas Ah O palitinho ali, né Parece o desenho do pré Ó, meu Ó, meu Ó, o Neymar Tá igualzinho o Neymar Não é, não, mano Eu tô vendo o nome ali Esse é o Cristiano Ronaldo Ele tá de branco, mano É Real Madrid Não, mano Esse pé torto Ó, meu Agora é o meu Caraca Ficou legal, não ficou? Mano, olha isso, família Mano Neymar Zito, mano Ficou good Neymar Zito ficou bom, né, mano? O que é isso? Ah, era pixel art Ah, pode crer, mano O que é isso? É o gol pixel art Ah, deu nem tempo de eu botar Que eu não sabia nem o que era, velho Ó, os villagers Tá tudo olhando pro outro lado, velho Acho que tem alguma coisa lá Tá tendo briga na arquibancada É Nossa, que legal, mano Ah, é o pé, velho Olha, mano, esse pézinho É o pé do Sonic Mano do céu Deixa eu ver aqui Isso, eu não entendi Esse não Esse aqui não faz sentido nenhum Esse é poupão Não tem sentido nenhum Ó lá Aê, ganhei Olha lá O Neymar O Neymar ganhou, mano Jess 124 pontos, velho Olha, mas meu Neymar ficou fera, hein Mano, seu Neymar ficou muito mais do que épico, velho O negócio ficou muito bom Então, galera Agora, sem corte, sem nada Nós vamos pro segundo tema Que eu não sei o que vai vir Então Ai, vai ser um estouro, hein, mano Só vamos aceitar Vai vir Goku Porque tem o Goku aqui na partida, ó Mano, olha o Shake Olha o Shake Olha o Shake O que é Squirrel? Squirrel é skill É princesa Gostei de princesa É, a maioria vai no chocolate bar Nossa, o povo gosta de chocolate, hein, mano A galera gosta de chocolate, velho Ah, pra conhecer, não vou ganhar, não Eu já joguei antes, não me dei bem Eu também, velho Eu joguei e não fui Nossa, não fui Mas a gente tenta Vamos tentar aqui, né Aqui, aqui 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 Eu vou fazer Qual que é o chocolate tradicional lá do Zewa? Zewa? Ah, sei lá É que eu ia tentar fazer ele, velho Mas sabe o que acontece? Eu não sei É fácil, não Eu nunca fui pro Zewa, Jess Zewa É, mano, nunca fui pra Uza Aqui Nossa, mano, o meu tá feio, pocão O Jazz O Jazz Quase foi Não, mas sério Eu não sei fazer esse tema, não Eu tentei já Outro menino Não fala nada, não Pera, pera Aqui Boa, 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 boa Boa, boa Aí Meu chocolate vai ser recheado, mano Mano Mano, minha barra de chocolate tá épico, mano Tá épico? É, tá épico com o Legendary Legendary? Dary, 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 dary Aí eu tô fazendo a escrita do chocolate aqui, né Pra ficar daquele jeito gostoso Olha o fundo que eu coloco pra base Agora eu vou colocar o mundo rosa, né Pra ficar kawaii de zu Kawaii de zu Mano, tá Eu ia tentar fazer um olho no chocolate, velho Ah, não, começa não, Spock Me irrita não Tá, tá Dá voto, Jess, dá voto Dá voto, dá voto Agora um amarelo aqui A gente vai fazer Balas de gomas Espalhado pelo mapa Agora eu vou pegar um azul bebê Mano, todas essas cores, tá ligado? Ah, tô ligado, você tá ligado? Tô ligado? Tô ligado, Jessu Agora Eu pego os quadradinhos O meu tá parecendo uma cama Você foi deitado? Aham Ih, Jessu Sinto lhe dizer Boa sorte Ah, não tá bom não, Pocão Já entreguei pro Ok Aqui, ó Já ganhou o soccer, né Já tá É, já ganhei o meu mesmo Já garanti a vitória, Pocão Então tô de boa, mano É, eu tentei fazer um mundo doce aqui Ah, galera, vai Minha ideia tava sendo boa, vai Aqui Chocolate recheado, mano Gostioso Jess, fiz até aquelas bengalas doces, véi Vai tirando Ah, pode Mas o tema é chocolate bar Bar de chocolate É, mas eu fiz a barra de chocolate já Mas o cenário ganha jogo, né, véi Olha o cara Nossa Olha o cara, galera Galera, dica pra vocês do Bildão aí O cenário ganha jogo É verdade, hein, galera Aí, agora o que eu tenho que fazer? Ah, já fiz as jujubas Já fiz tudo Tá, tá bom Ô, homem, pega o meu, tá pronto, véi Tá bom Acho que eu vou fazer um Peraí, deixa eu abrir o espaço aqui Aqui Fazer um donut, né O que você acha disso que eu faço, Jess? Nossa, muito legal, mano Isso que você fez Ficou melhor que o outro que você fez Caraca Eu estou vendo o que você tá fazendo, claro O que vale apelar pro cenáriozinho? Eu acho, mano Não pode apelar pro... O hack Aê Pronto, já fiz O meu tá bom, tá bom Tá bom Tá, o meu não tá nada demais, hein, Pocão O meu é... Tá ruim, tá ruim, Jess? Não, não é que tá ruim Mas não tem nada demais, tá ligado? Ah, eu acho que dá pra ganhar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Vamos ver Fique comércio e lavou-te ação É um kitkat É, um kitkat Tá aceitável Tá aceitável, ele tá bem graúdo É um village e é chocolate, mano Mano, eu gostei, velho Mas juro pra você que eu não entendi essas perebas na cara dele É, eu também não É crocante É crocante Que que é isso? Ei, ET ET Não, sorry Olha Tá bom Emerald Emerald cat Emerald cat Emerald cat Tá na pare com nós É... Tá bom também É... Tá aceitável, tá aceitável Tá bom Esse... Legal também Galera, boas muitas cores Esse ficou legal na embalagem e tal Tem um padrão praticamente Caraca Ah, não gostei Vou dar um ok só É, velho Esses quadradinhos que eles colocam, velho Não precisa pôr em todos É, não ficou tão bom Ó, fez uma bebida láctea Ó, que legal Tá cuspindo o negócio Nossa, que criativo, mano Legal, legal É um pupinho Não, esse daqui não curti não, velho Não tá bom, não Parece que tem que é sangue ali É... Ó, meu, tu vai Nada demais Ah, mas tá bom, Jairzão Tá bom, tá bom Tá bom Eu vou te dar um roxinho pra combinar com você Nossa, mano Você tá sendo muito generoso Aí, aí Chocolate bandido Chocolate bandido, ó Ó a faixa de bandido É bandido Tem isso daqui E? Chapolin colorado? Chocolate é esse que você tem que cortar com a faca Chapolin colorado, velho É mesmo Chocolate chapolin Ó, meu Ah, ficou bom, pocão Gostei Ah, você ganhou no cenário, mano Rosinha Você quer o quê? Um donut? É Era pra ser, né Era pra ser Ah, não Eu fiquei em quarto, mano Caraca Eu gostei da embalagem desse Mano Eu só bato na trave Só na trave Só na trave O cara escreveu diabetes na placa, velho Ah, não, mano Não deveria ter ganhado isso daqui Mas, galera Se vocês gostaram desse buildão Já faz o seguinte Deixa aqui o gostei Antes do vídeo acabar E se inscreva no canal do Jazz Pois o Jazz tá chegando a 4 milhões De inscritos lá no canal dele Uhul Isso aí, galera Tô muito ansioso E também Vamos escrever no canal Divulgando o canal do pocão Que ele tá chegando a 3 milhões, galera Ah, moleque Então é isso, família Fiquem com Deus Um forte abraço Tô mano, pó Falou Falou, galera Tchau